E a cultura tem ficado cada vez mais de escanteio em todo o Brasil. Pois é, hoje mais um pedaço da história sentiu os reflexos da falta de investimento. O Museu Cândido Rondon, que fica no centro de Arassatuba, precisou fechar as portas por tempo indeterminado. É que o prédio corre o risco de desabar. O laudo técnico emitido por duas peritas que visitaram o prédio é bem claro. O local precisa ser fechado imediatamente. O laudo ainda afirma que a decisão foi tomada pelo risco provocado por causa da precariedade do telhado, forro e especialmente da rede elétrica. Agora, todo o acervo deve passar por uma triagem e ser retirado do local. O porão também deve ser limpo pelos funcionários, já que tem itens históricos guardados que estão danificados e desorganizados. O dinheiro para reformar o prédio deverá ser obtido por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura. E não há prazo para o início das obras.